Minha vida sem Jesus Não tem sossego Minha vida sem Jesus É só tristeza Minha vida sem Jesus Não é nada Minha vida com Jesus É só paz Minha vida com Jesus É só alegria Minha vida com Jesus É só paz Minha vida com Jesus É só alegria A tua vida com Jesus É só paz A tua vida com Jesus, eu sou a alegria A tua vida com Jesus, eu sou o Pai A tua vida com Jesus, eu sou a alegria Eu sou o Pai 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 Eu sou o Pai